Aiei Mas também pode ser o meu bem Querer Como eu quero chamar você Aiei E o que mais pode ser Foi o meu coração Quem quis Vier O meu coração Quem diz Aiei E o que você quiser dizer Aiei Que bonito é você Aiei Foi o meu coração Quem quis Aiei 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 Aiei